A CCJ admitiu a tramitação do Projeto de Lei do Governo do Estado, que trata da alteração do Estatuto de Servidores Catarinenses. A intenção é regulamentar a atividade remota aos funcionários públicos. A alteração proposta não apresenta aumento de despesa com a folha de pagamento, evidenciando a sua viabilidade. Também passou pela Comissão de Constituição e Justiça a PEC de Autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira. Que atribui legitimidade ao Defensor Público-Geral do Estado para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Estado ou de municípios catarinenses. O relator da matéria destacou a importância de debater a proposta, com cautela, mas deu parecer favorável à tramitação. O Estado já criou e continua dando poder a mais um Ministério Público. Devo ter aqui todo o respeito e o reconhecimento, mas nós vamos botando cada vez mais carga no caminhão que tem cada vez menos potência. Já na área da educação, duas matérias foram unificadas para tramitarem como um PL apenas. Foram os projetos de sustação de ato do governo sobre a regulamentação de atividades presenciais a estudantes das redes públicas e privadas de ensino. A ainda sobre o segundo projeto pensado dispõe sobre a mesma temática. Uma matéria é de autoria do deputado Gessé Lopes e a outra da deputada Ana Campaiolo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proposta que estabelece a área de segurança escolar como espaço de prioridade especial na prática. O projeto pretende aumentar a segurança em diversos âmbitos uma faixa de 100 metros no entorno de unidades de ensino de Santa Catarina.